Vamos fazer isso, né, eu deixei aqui, né, deixa eu ver aqui, aqui, ó, o e-campus, né, esse banco de dados aqui, acho que eu já tenho embaixado aqui, mas o e-campus, se você não sabe, é uma, é excelente, né, uma plataforma que eu não tenho, um banco de dados, você consegue achar qualquer, na verdade, você consegue achar um número enorme de banco de dados, né, eu acho perfeito, né, e se você tivesse perguntando, ah, mas eu, esse banco de dados é um público, eu já falei aqui, dois artigos de banco de dados dessa plataforma, então, se você tiver, por exemplo, sem ideia, se tiver, porque eu consigo dados, hoje nem tanto mais, nem tanto mais, mas no passado, especialmente, eu não consegui conseguir conseguir dados, mas, às vezes, conseguir banco de dados, é dificílimo, ninguém disponibiliza, em geral, né, é uma coisa difícil, isso que é um prazer, que a gente tem essa, uma cultura um pouco mais fechada, né, o Candle, o Candle, né, ele tem uma quantidade de nome de dados, é um todo público, não sei se eu consigo baixar aqui, mas eu acho que já tem, eu vou baixar aqui, na vez, né, acho que eu tô conseguindo, . 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 São 7 entradas diferentes, são 7 entradas diferentes que são informações. Por exemplo, você tem, por exemplo, o bar e o meio ascendente, o índice de massa corporal, você tem se a pessoa já fumou ou não, você pode fazer essas análises anualmente, o mais legal também é que você tem uma quantidade enorme de pessoas que trabalham com esse código, o código são pessoas que fizeram, todos eles fazem, mas eu também tenho o meu, o meu está editado de script, quando eu fiz uma análise da entidade, mas você consegue. Basicamente é isso, você pode explorar, uma vez que você baixar, pode trabalhar com ele, são basicamente 10 mil amortas, 10 mil amortas é muita coisa. Então nós vamos trabalhar com o chit-chefe.